Oração Minha canção De esperança E amor Sem fim Teu nome Quando estou Cantando Ao infinito Vou gritando Que é só teu Meu coração Teu Nome É o mais lindo Que existe Por tua Causa Eu sou um rapaz Tão triste Teu nome Quando ouço Estremeço Ó meu Deus Eu não mereço Viver Sofrendo assim Quem sabe Que eu te quero Tanto E que O meu canto Pouco a pouco Está morrendo Está morrendo E vai dizendo Bem baixinho Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Se inscreva no canal Bem sabe que eu te quero tanto E que o meu canto pouco a pouco Está morrendo, está morrendo e vai dizendo Bem baixinho o teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Eu nem posso entender Meus dias a você Eu entreguei Te esqueci Tão grande é o meu silêncio Que eu nem sonho Jamais te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Teu nome Meus dias a você E aí